A CIDADE NO BRASIL 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 agora nos próximos capítulos que eu tô ótima pote bom dia é muito feliz um bom dia pra você que acordou cedo pegou o ônibus chegou no trabalho e não viu que tinha valeste não viu que não gravava hoje eu não gravo eu vim à toa acabou quantas cenas faltam a gente não vai tudo eu acabei de gravar minha última cena da novela eu não tô bem ai que saudade que eu vou ficar meu deus do céu cara eu tô muito do palácio de antipas onde o salomé fará a dança pra pedir a cabeça de joão batista ai meu deus eu não sei se você gosta de mim eu não sei se você gosta de 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 se você gosta de